A sexta-feira santa é celebrada pela Igreja Católica como o dia em que nós recordamos a paixão e a morte de Jesus na cruz. Por isso é para nós um dia de oração, um dia de penitência e gestos concretos de penitência são o jejum e a abstinência de carnes. O jejum, é claro, nos recorda sempre a nossa necessidade de a gente se aproximar de Deus e consumir o alimento que vem de Deus, que é a palavra de Deus. Buscar a Deus. A abstinência de carnes, da mesma forma, vai nessa linha. Buscar, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. A abstinência de carnes para a Igreja Católica é pedida para as pessoas que têm a possibilidade de fazer, não precisam fazer a abstinência às crianças, às pessoas idosas, às pessoas doentes, às mães restantes. É uma atitude livre, é uma atitude que deve ser assumida com toda a responsabilidade pessoal. Não se deve ver isso como uma imposição a ninguém. Nesse dia, por tradição, pode-se comer peixe em vez de comer carne vermelha. Mas a Igreja não obriga a comer peixe, muito menos comer determinado peixe. A Igreja deixa isso muito livre. O resto não é, portanto, a Igreja que recomenda que tenha que comer esse ou aquele peixe, ou que tem que comer peixe. Não é necessário comer peixe na sexta-feira santa. É recomendado comer peixe, sim, muitas vezes porque faz bem à saúde. Mas não tem que ser na sexta-feira santa. Não tem que ser na sexta-feira santa.